Ao entrar em qualquer templo, tomamos o cuidado de seguir certas regras para respeitar a cultura do lugar que estamos. Os bons costumes diferem de país para país, mas geralmente incluem tirar os sapatos, vestir roupas apropriadas, falar baixo, não apontar o dedo. Resumindo, demonstrar respeito e manter a limpeza e o bem-estar do local. Nós também temos templos muito mais perto do que nós imaginamos. O nosso corpo é o nosso templo, a nossa mente é o nosso templo e a nossa casa é o nosso templo. Assim como respeitamos os templos das outras pessoas, devemos respeitar e cuidar dos nossos templos também. Mas como fazer isso? Meu corpo, meu templo. Cuidar o que bebemos e comemos. Fazer exercícios físicos para manter o nosso templo funcionando. Conhecer e respeitar os limites do nosso corpo, não levando-o à exaustão e saber quando descansar. Se perguntar, que tipo de toxinas trago para dentro do meu corpo através do que eu como, bebo e através do estresse que intoxica o meu corpo. Minha mente e meu tempo. Minha mente e meu tempo. O quão grande é o meu ego que me faz sofrer e gastar energia com discussões querendo estar sempre certo. Procure deixar sua mente descansar dos pensamentos incessantes. Meditar é uma boa maneira de fazer isso. Apenas 5 ou 10 minutos por dia já começa a mudar o nosso dia a dia. Saiba que o silêncio não é ruim. Ele é bom. É no silêncio mental que aprendemos a ser mindful. A estarmos totalmente no presente com total consciência. É no silêncio que aprendemos a observar a tudo e a todos. Principalmente a nós mesmos. E ao autoconhecimento é muito importante. Minha casa, meu tempo. Manter a casa limpa e organizada. Se livrar do que você não precisa realmente. Afinal, a gente começa a praticar o desapego pelas coisas materiais. Se quiser organizar sua vida, comece organizando as gavetas. Deixe os problemas do seu trabalho do lado de fora antes de entrar. Mantenha sua casa pura. Convide para entrar no seu templo apenas pessoas do bem. Que te fazem bem. Que te dão energia e não que te sugam a energia. Cuide do seu templo. Cuide dos seus templos. Ame-os e respeite-os.